Vamos lá, pessoal. Keyline Design. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro qual é o objetivo desse curso. O meu objetivo principal é treinar produtores e consultores para que eles sejam autônomos e consigam aplicar e monitorar os conceitos na própria fazenda, mas sem a necessidade de um consultor externo. A gente chegou a essa conclusão porque fazer consultoria no local acaba ficando muito caro, e o nosso objetivo é espalhar, que essa técnica se espalhe ao máximo de pessoas possível, porque ela é muito útil, e o curso é uma maneira de você democratizar esse conhecimento de uma maneira, um custo mais econômico, e vocês vão ver que ela não tem nada de muito complicado. Ela é relativamente simples, exige um pouco de estudo, porém ela é simples e bastante fácil de implementar. Então, é uma maneira fácil de a gente democratizar a informação e criar uma rede de apoio para vocês quando estiverem implantando projetos. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudá-los, quem participou do curso, e acaba tendo essa consultoria através do curso. Então, esse é o nosso objetivo, é treiná-los para vocês serem autônomos para implementar o projeto na fazenda de vocês. O cronograma do curso, eu acredito que todos já tenham olhado na nossa página, porém é bom relembrar que são aulas todas as terças-feiras, nas sete e meia da noite. Nós vamos, cada dia é um tema, e as aulas são gravadas. Então, se por um acaso alguém não conseguir participar de alguma aula, é só acessar depois, e se tiver alguma dúvida, pergunta no grupo que nós esclarecemos. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho do que é o que lá é na história, alguns conceitos básicos, o que é a agropecuária regenerativa, para que que lá é, enfim, vamos fazer um pincelado do que é a ferramenta, antes de entrar no detalhe. Eu acho importante nós esclarecermos o que é a pecuária regenerativa. Dentro da agropecuária Kelly, nós usamos algumas ferramentas que, em conjunto, a gente batiza de pecuária regenerativa, como o pastejo ultradenso, o keyline, uma delas, a gestão holística, a genética adaptada a pasto, o bem-estar animal e a homeopatia. Então, o curso vai focar em uma das ferramentas, que é o keyline design. E que diabos que é pecuária regenerativa? É bom a gente esclarecer. Claro que o conceito, ele é autoexplicativo, porém, tem muita confusão com o conceito de sustentável e regenerativo. Qual a diferença? A diferença é que o que seria agricultura regenerativa ou pecuária regenerativa? É produzir alimentos saudáveis de maneira lucrativa, ao mesmo tempo em que regeneramos a fertilidade do solo, a diversidade da fauna e da flora, o lençol freático e as nascentes de águas. A diferença do regenerativo e sustentável é que regenerar, ele regenera. O sustentar, ele tem a ideia de não piorar. Ele não melhora e nem piora, ele se sustenta. Então, regenerar significa que você vai receber um pedaço de terra, um sistema de produção, e vai passar para a geração seguinte algo melhor, do ponto de vista de produção e ecológico. Então, essa é a grande diferença quando a gente fala de regenerativo e sustentável. Pessoal, vamos falar um pouquinho do Keyline, da onde veio, onde nasceu e como chegou até aqui no Brasil. E vocês vão ver que demorou para chegar aqui, porque o primeiro livro sobre Keyline foi escrito por esse senhor que aparece aqui, na foto, é o P.A. Yeomans, Percival Yeomans, é o nome dele. Ele é australiano e ele escreveu o primeiro livro sobre Keyline em 1958, na Austrália. Ele é engenheiro de minas, ele tinha um pedaço de terra, criava gado, na região do estado de Vitória, na Austrália, no sul da Austrália. E ele, como engenheiro de minas, ele tinha bastante experiência em controle de águas, para mineração isso é muito importante. E ele começou a aplicar na terra, na propriedade dele, os conceitos da mineração para conservar água na fazenda. E, a partir disso, ele desenvolveu essa metodologia que, ao longo dos anos, ele foi aperfeiçoando. E, na década de 60, o Keyline, ele fez, ele virou um best-seller na Austrália, e o próprio governo australiano incentivava o uso dessa ferramenta. E, inclusive, existem muitos vídeos no YouTube mostrando os vídeos institucionais que foram feitos pelo governo australiano na década de 60. E até vou passar alguns links para vocês, quem se interessar, após a aula, assistir, são muito interessantes de ver. Porém, com o passar dos anos e o advento da alta tecnologia na produção, o uso de adubos e defensivos químicos, essa técnica é um pouco que foi caindo no esquecimento, porque a produtividade era obtida por muitos. Porém, a partir da década de 90, com a permacultura, quando saiu o primeiro livro do Bill Mollison falando sobre permacultura na década de 80, ele se baseou muito no trabalho do Iomans, na parte de conservação de água. E a permacultura, ela teve um boom muito grande nos Estados Unidos, na Europa e Austrália, principalmente, e meio que houve um renascer dessa ferramenta. Como o Ricardo Pacheco comentou, existe na Austrália um cara chamado Darren Dorit, que ele tem a empresa que chama Big Rarians, que ele, talvez hoje no mundo, ele é o maior especialista em keyline, e ele, através das consultorias e dos cursos, ele tem divulgado essa técnica, e foi aí que nós chegamos. Eu conheci o Darren na Austrália, quando eu estive lá, e aí o Darren veio para a América do Sul em 2018, eu já conheci o keyline, já aplicava aqui na fazenda há seis anos, mas ele, quando veio para o Brasil, nós fizemos o curso com ele no Chile, e aí, isso foi em 2016, e aí em 2018, nós organizamos o curso com ele aqui no Tocantins, em Palmas, e ele veio aqui na fazenda, ficou aqui também quatro dias, e nós temos um bom relacionamento, a gente tem contato aqui hoje, e aí, talvez no Brasil, hoje, tem o pessoal que já fez o curso com a gente, esse é o terceiro curso, que aplica, o Eurico Viana, alguns conhecem, que também conhecem bastante sobre o tema, e nós aqui na Agropecuária Kielic, já há oito anos, estamos implementando a ferramenta, e com bastante sucesso, em larga escala, a nossa fazenda aqui tem, tem 5 mil hectares, esses 5 mil hectares, são 3 mil e 400 hectares de pastagem, e nós, nesses oito anos, nós fizemos mais de oito represas, recuperamos as represas que já existiam aqui, então, no total, hoje, a gente está em torno de 27 represas na fazenda, e canais de captação de água, mais de 40 quilômetros de canais de captação, para segurar a água que caia, que caia aqui, de enxuva, a gente quer que fique, o máximo possível. Faço um pouco da história do Keyline, e da onde vem, e eu vou passar, durante a semana, alguns links para você, quem tiver interesse e ver os vídeos do Iomas trabalhando nas fazendas dele, na Austrália, são muito interessantes. E essa foto que vocês estão vendo na tela, é uma fazenda Ioparney, na Austrália, era do Iomas, é muito interessante, porque 20% da superfície da fazenda era de água, todas construídas por ele, e alimentadas por esses canais, que são visíveis na foto. E só para contexto, nessa região, a quantidade de chuva anual é em torno de 600 milímetros. quase um semiárido aqui no Brasil, clima mediterrâneo. Ok, pessoal? Tudo certo até aqui? Vamos seguir, então. Deixa eu só... se alguém levantou a mão. Vamos lá. Então, por que fazer projetos em que line? Para que se dá o trabalho de fazer projetos em que line? Bom, é... É uma situação muito comum que nós vemos em algumas fazendas pelo Brasil, é problemas de erosão causados por estradas mal colocadas, por solos degradados que não absorvem água mais. As nossas chuvas no Brasil, na maior parte do Brasil, elas são muito concentradas, então nós temos chuvas muito fortes em uma época do ano e um período mais seco. Isso muito claro no Cerrado e com menos intensidade nas regiões de Mata Atlântica. E no semiárido também, na Caatinga, no Nordeste, também chuvas muito concentradas e um período de estiagem grande no resto do ano. Quanto mais seco a sua paisagem, tem maior a necessidade de você conservar a água. É o pouco que cai, ela tem que ficar na sua propriedade para ser usada num período de pouca, de escassez. E para quem não tem problema de falta de água, que chove ou tem uma umidade grande no ano inteiro, é uma ferramenta útil para você armazenar águas e represas e, através de um bom projeto de estradas e cercas, evitar problemas de erosão. Mesmo em áreas que não tem chuvas tão intensas como a região sul do Brasil, as zonas temperadas, que a chuva é mais bem distribuída ao longo do ano, se você colocar uma cerca ou uma estrada num local errado, vai dar problema de erosão. A água vai ganhar velocidade e vai levar o seu solo embora. Então, qual que é o conceito básico do keyline? Para que? O que nós queremos atingir quando a gente começa a pensar a nossa fazenda usando o keyline como ferramenta? Então, o objetivo número um é pacificar a água. Não deixar a água ganhar velocidade. Como já dizia o Yomans, a água é o elemento principal de planejamento. Então, a água antes das ruas e cercas e antes de tudo mais. Se você acertar a água, você acerta as ruas e planta as árvores no lugar correto. E ninguém faz isso. Isso ele disse em 79 e, claro, não todos, porém, é muito comum nós vermos projetos que a água nem é levada em conta no momento de você piquetear uma fazenda ou definir para onde vão passar as estradas internas da fazenda. Isso nem é levado em conta. Geralmente, o projeto é feito de forma como se a fazenda fosse plana, não tivesse uma topografia, elevações, morros e vales e, uma vez feito, colocado uma cerca, você faz um aceiro, aí o problema já está feito. Aquilo vira um canal de escoar água e começa a erosão. Então, nós queremos pensar a fazenda usando a água como nosso principal elemento de planejamento. Isso é o que lá. nós queremos manter a água na fazenda. O conceito é muito simples. A água, a chuva cai num ponto alto da fazenda, uma parte é absorvida pelo solo e outra parte escorre em superfície. É estimado, já tem estudos feitos pela Embrapa em solos brasileiros, que um solo de pastagem, uma pastagem não degradada, ela é capaz de absorver em torno de 50% a 60% da água que cai nela. 40% escorre em superfície. Esse é um solo não degradado, uma pastagem bem formada com bastante matéria orgânica. e o que acontece com esses 40%? Bom, aí vai depender do que você fez para segurar essa água. Se você não faz nada, essa água vai escorrer para o ponto mais baixo, para um córrego ou para um rio e ela vai embora. Você perdeu essa água, ela saiu da sua fazenda. Então, quando a gente pensa um projeto em quilarne, a gente tenta aumentar o caminho que essa água vai percorrer na sua fazenda para dar tempo dela infiltrar ou para você jogar esse excesso de água que não foi absorvido para uma represa, para uma cacimba de água ou para uma área segura que ocorre com uma área de mata que não vá causar erosão na sua fazenda. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando? Tudo certo? Vamos lá. Matéria orgânica, né? Porque eu comentei que quando a água ganha velocidade, ela a partir de uma certa velocidade, ela começa a causar erosão. E causar erosão é levar aquele solo que está na superfície embora. E o solo, a gente sabe que é o nosso bem mais precioso, né? Nós que somos produtores rurais, tanto de lavoura como de pecuária, o solo é o nosso principal bem, um solo fértil, é o que vai permitir se o capim crescer bem ou a soja crescer bem. E se você tem um solo pobre, bom, não produz. Então, o processo de erosão, ele é muito prejudicial à sua produtividade. Como exemplo, se a gente pegar um hectare de terra, que são 100 metros por 100 metros, e se a gente perder 3 centímetros de solo, 3 milímetros de solo, o que é perfeitamente possível em um evento de erosão, erosivo, a gente está perdendo 30 toneladas de solo por hectare. E o solo mais fértil, aquele solo que está na superfície. Então, o custo disso é incalculável. Se a gente pensar em 30 toneladas de fertilidade que vai embora da fazenda por processos erosivos, aí a gente começa a entender por que a nossa fazenda vai se degradando. Em alguns casos, pode ser por mau manejo de gado, ou mau manejo de lavoura, e pode também ser por processos erosivos. A água ganha muita velocidade e leva seu solo embora. Aí não tem adubo que compense essa perda, essa perda de solo. Outra coisa muito importante de se ressaltar é que a matéria orgânica do nosso solo está nas superfícies, nas capas mais superficiais do nosso solo. Conforme a gente vai aprofundando o solo, a quantidade de matéria orgânica diminui. e a matéria orgânica, o carbono, matéria orgânica e carbono é a mesma coisa, é uma esponja. Então, essa tabela, ela mostra, aqui nessa coluna da porcentagem, 1, 2, 3, 4%, que conforme nós aumentamos a porcentagem de matéria orgânica no solo, linearmente, aumenta a capacidade do solo de segurar a água. Por isso que eu digo que a matéria orgânica, ela funciona como uma esponja. Quanto mais matéria orgânica você tem no solo, maior é a capacidade desse solo de armazenar água. Então, um solo com 0% de matéria orgânica, ele tem 0% de capacidade de armazenar água. E o solo é o melhor lugar para você armazenar água. É o seu melhor tanque. Então, o que a gente quer quando chova é que o solo armazene o máximo possível de água. Porque no solo a evaporação é menor, a água vai continuar descendo pela gravidade e vai, o momento, atingir o lençol freático e as plantas vão, o solo vai se manter úmido por mais tempo você vai ter produção por mais tempo. Por isso que perder matéria orgânica para a produção é o pior das catástrofes. Porque você está perdendo não só umidade, mas também a fertilidade do solo. Então, durante esse curso, pessoal, nós vamos aprender sobre os fundamentos da captação de água. Então, nós vamos aprender durante o curso a captar a água da chuva que cai na nossa fazenda. E tem alguns fundamentos que a gente precisa observar nos nossos projetos. O primeiro deles é observar os sinais que a água deixa no terreno. A água, quando ela corre, ela vai deixar sinal. Se ela está correndo muito, ela vai deixar sinal. Alguns são óbvios, um processo erosivo já grave, uma voçoroca, que vira uma voçoroca, que é uma erosão muito evidente, porém, tem as menos evidentes, que aquele caminho de água, após uma chuva mais intensa que a gente observa na fazenda, onde você vê aquilo que dá para ver nitidamente que ali, aquele ponto lavou o solo, o solo foi embora. Então, a gente precisa observar na nossa fazenda os pontos que isto vem ocorrendo. Nesses lugares, é um bom lugar para começar o projeto. A gente sempre inicia as intervenções que nós vamos fazer no terreno para pacificar a água sempre da parte alta para baixa, sempre do mais alto para baixo. Por quê? Porque a água começa a ganhar velocidade nas partes altas, quando ela chega próximo a um córrego, a um rio, ela já está em grande velocidade, já está causando erosão. Então, nós temos que intervir antes, nas partes altas. Esse é um fundamento, talvez, um dos mais importantes. O 3, nós temos que reduzir, espalhar e infiltrar o fluxo da água. Então, choveu, a água vai ser absorvida, o que não é absorvida vai correr. Essa água que correr, a gente tem que tirar a velocidade dela, fazer ela andar lentamente, espalhar ela pelo terreno, para dar tempo dela infiltrar. Então, nos nossos projetos a gente vai aprender a fazer isso. Outro fundamento muito importante e que nos projetos de curvas de nível que eu vi pelas fazendas, a maioria esquece de fazer isso, isso é muito importante. Sempre que você faz uma curva de nível, um canal de captação de água ou uma represa, você tem que prever um lugar para a água sair, caso esse elemento encher. Se uma curva de nível enche um evento extremo e ela não tem por onde sair, a água passa por cima. Geralmente, quando ela passa por cima, ela vai ter um ponto daquela curva que é mais baixo e a água vai arrebentar nesse ponto e toda a água que está dentro dessa curva vai sair por um único ponto, ou seja, ela vai ganhar, o fluxo de água vai ganhar velocidade e aí a curva de nível que tinha a função de infiltrar água e tirar a velocidade da água vira um elemento que causa erosão. Isso é muito comum, porque da grande maioria das curvas de nível que eu vi pelas fazendas, tinha um ladrão, foi previsto um ladrão em um lugar seguro para a água sair caso ela encher. E por incrível que pareça, eu vi já represas feitas sem ladrão também, por incrível que pareça. Porque uma curva de nível quando arrebenta, ela arrebenta num ponto relativamente fácil arrumar. Porém, se uma represa estoura, pode ser catastrófico, dependendo da quantidade de água que tenha nessa represa. E apesar disso, eu já vi represas sendo feitas sem ladrão ou com ladrão mal dimensionado. Não dimensionado para a quantidade de água que essa represa tem de área de captação. E aí acontecem os acidentes. E o quinto e último fundamento que nós vamos ensinar é você criar uma esponja viva. Ou seja, o objetivo número um de qualquer projeto de captação de água é você infiltrar a água aonde ela cai. Ou seja, aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. O Ricardo Pacheco falou um negócio muito interessante na apresentação dele, que ele pensou em asfaltar a fazenda inteira dele para poder ter mais água. O que a gente vai fazer, claro, a gente quer encher nossas represas, mas a gente quer antes que a água infiltre no solo, antes que ela escorra. Se você asfalta 0% de infiltração, a sua represa vai encher com certeza, porém, o seu solo não vai absorver nada. A gente não quer isso. a gente quer que o solo seja a esponja viva, absorva o máximo possível e nós vamos trabalhar em captar aquilo, somente aquilo que o solo não deu conta de absorver. Eu acho até interessante comentar a nossa experiência aqui na fazenda que quando nós assumimos a gestão e começamos a aplicar o conceito de pastejo denso, ultradenso, deixar o pasto descansar mais tempo, claro, a capacidade de absorção do solo foi aumentando, porque a quantidade de matéria orgânica aumentou. E aí as represas começaram nos primeiros anos, antes da gente terminar todos os canais de captação, aconteceu esse problema, o solo aumentou a infiltração de água e sobrava menos água para as represas. Então, algumas represas começaram a ter menos água do que antes. E aí nós tivemos que corrigir esse problema através dos canais de captação de água. Mas foi um problema que nós enfrentamos, a nossa esponja viva melhorou, o carbono no solo aumentou, o solo começou a reter mais água e escorrer menos. Isso é muito bom para o solo, porém as nossas represas começaram a receber menos água, o que não era tão bom. Foi aí que o canal de captação veio para nos auxiliar. Ok, até aqui, pessoal? Tudo certo? Nenhuma mão levantada por enquanto, então, vou dar seguimento aqui. uma pergunta muito comum que eu recebo é que qual é a diferença entre terraços, curva de nível e o keyline? Porque a curva de nível já é uma ferramenta muito utilizada no Brasil, há muitos anos, em todas as regiões do Brasil é bem conhecida, e aí o pessoal não entende qual a diferença entre o keyline e o terraço, ou curva de nível. Aqui na foto à esquerda, você vê bem nítido as curvas de nível numa lavoura, e aqui à direita é uma fazenda na Austrália que chama Paranaki Farm, que foi projetada pelo Darren, que é esse especialista em keyline, é uma fazenda que cria recria de gado, ovos, porco e frango para carne, eles todos no mesmo espaço. A principal diferença é que quando você, os projetos de terraços que nós vemos pelo Brasil, geralmente o que a gente vê é você seleciona um pasto ou uma área da sua fazenda e faz várias curvas de nível, num espaçamento a cada 200, 300 metros, parecidas com essas da foto aqui, você pega um pasto e começa e termina no pasto. então a água da chuva cai aqui nessa parte de cima, cai no canal e ela não tem ladrão, e aí ou ela sai pelas pontinhas aqui, causando erosão nessa área aqui de cerca, ou ela passa por cima e a de baixo pega e assim vai. O keyline, a gente não pensa a propriedade como piquetes, a gente pensa, o ideal quando a gente faz um projeto de keyline é a gente pensar a propriedade como um todo, a bacia toda que a sua fazenda vai estar dentro. Algumas fazendas são maiores, outras menores, fazendas menores às vezes você não tem acesso à bacia inteira, o que não é uma desculpa para você não fazer, porque mesmo em fazendas pequenas você consegue implementar o keyline tranquilamente, essa fazenda à direita aqui por exemplo é uma fazenda de 60 hectares, que para os padrões brasileiros é uma fazenda considerada pequena e mesmo assim ele conseguiu uma propriedade de 60 hectares colocar quatro represas e captar água enfim então é possível então a grande diferença é essa você em terraços você pensa áreas pequenas em keyline você pensa sistemas inteiros bacias inteiras e quando você faz um projeto de keyline você não pensa somente na água você aproveita que você está captando água um canal de captação uma represa e já orienta as suas estradas internas as suas cercas usando a topografia do terreno esses canais como orientação para também desenhar o seu projeto de ruas e cercas da fazenda até plantio de árvore quem mexe com produção de madeira ou frutíferas o keyline também é muito usado para isso para você orientar o plantio das árvores de tal maneira que a própria linha de árvores vai ser um canal de captação de água para você maximizar ainda mais a retenção de água na fazenda então essa é a grande diferença entre o terraço e o keyline o terraço também por ele ser em nível você precisa de muito porque a água que cai no terraço ela vai para os dois lados porque a água busca o nível e aí ela enche ela vai sair por algum lugar e você vai ter que pegar ela embaixo enfim então você precisa de muitas curvas de nível um espaçamento muito próximo para evitar que a água se ela passar por cima da curva de nível ela não vai tirar um processo erosivo no keyline a gente não usa canais em nível os nossos canais tem sempre uma pequena queda para algum lago então a água quando ela cai no canal ela não vai para os dois lados ela vai para um lado só que é o lado que você quer que ela vá para onde você quer orientar essa água aí você pode orientar essa água para uma represa para uma cacimba ou se você não vai usar essa água para um córrego ou para uma área de mata que são lugares seguros para você despejar essa água então como essa essa curva tem uma pequena queda você não precisa de muitas porque a curva vai infiltrar as chuvas pequenas e médias e as grandes chuvas ela vai funcionar como um canal de drenagem um canal de drenagem para uma área segura ou uma área de represa para armazenamento então você não precisa de tantas então um projeto em keyline geralmente ele é mais econômico de ser implementado do que um projeto de curva de nível tradicional como é feito no Brasil certo ok pessoal como eu disse pessoal canal curvas de nível tem que ter ladrão aqui na foto à esquerda a gente vê uma curva de nível que ela é feita sem pensar em por onde a água deveria sair e o que acaba acontecendo é que se você não escolheu por onde a água vai sair a água vai escolher por você geralmente não é o lugar que você quer que ela saia então a gente tem que prever como na foto aqui à direita se você for trabalhar com canais ou com rodiní tem que prever um lugar seguro para a água sair isso é um dos fundamentos da captação de água aqui uma foto que exemplifica a mesma coisa que eu estou dizendo um morro com curvas de nível porém que os ladrões foram previstos nessas curvas para a água sair em local seguro e não causar erosão uma coisa que eu acho muito importante ressaltar porque as estradas internas da nossa fazenda elas geralmente são fontes de processos erosivos é muito comum quando a gente vai pensar o projeto da nossa fazenda a gente coloca a estrada em linha reta como se o terreno fosse plano porém quando você vai fazer a estrada no terreno real você tem morro você tem vale e aí a estrada ela acaba virando um canal de drenagem de água e se ela for mal colocada ela vai te dar muita manutenção essa estrada vai estar em constante ela vai se deteriorar com qualquer pouca chuva que tem ela vai estragar e você vai ter que dar manutenção nessa estrada praticamente todos os anos e ela vai ser um canal que vai drenar o seu solo fértil da fazenda basicamente é isso que ela vai fazer então toda a estrada que a gente faz você querendo ou não ela é um canal de captação você mudou a topografia do terreno ao fazer uma estrada e aí a água ela vai acumular então por isso que quando a gente for fazer pensar em estradas na nossa fazenda é muito importante a gente pensar em estrada como um canal ela é um canal de captação de água então se você não pensar em fazer estrada de qualquer jeito você involuntariamente está fazendo um canal de drenagem que se você não pensou direito vai levar o seu solo embora vai causar erosão porém se você pensar ele corretamente ele pode ser um elemento altamente benéfico para a sua produtividade ele vai te ajudar a conservar a água ele vai te ajudar a manter o seu solo o solo fértil na sua fazenda então a gente vai pensar bastante a gente vai falar bastante em ruas e estradas internas que todos nós precisamos colocar na nossa fazenda a gente precisa andar levar sal para o gado andar com as nossas máquinas tratores enfim a gente precisa ter estradas internas na fazenda e elas precisam estar em locais adequados respeitando a topografia do terreno para ela não virar um elemento destrutivo e sim virar um elemento benéfico para o seu projeto tudo certo pessoal vamos lá eu queria compartilhar como é que é feito o cálculo de captação de água eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa forma porém eu acho muito importante a gente relembrar como é que a gente sabe quanto de água que cai na nossa fazenda por ano então é uma conta muito simples então aqui o nosso exemplo se a gente pegar a quantidade de chuva que cai na nossa fazenda por ano então vou pegar o meu exemplo aqui no Tocantins na minha fazenda chove em média 1.300 milímetros de chuva por ano se eu considerar vamos supor não é o tamanho aqui da fazenda porém vamos pegar uma área de 120 hectares 120 hectares eu vou transformar isso para metro para eu poder ter o resultado em litros então se eu multiplicar milímetros de chuva por metro quadrado o resultado é litros de água então a conta então 120 hectares é um hectare 10 mil metros quadrados então 120 vezes 10 mil 1 milhão e 200 mil metros quadrados então se eu multiplicar 1.300 vezes 1 milhão e 200 metros quadrados o volume de água que cai nesses 120 metros quadrados por ano 1 bilhão e 600 mil litros de água de chuva que cai nessa fazenda vamos considerar que o coeficiente de enxurrada é 0,48 o que é o coeficiente de enxurrada é aquilo que o solo não vai conseguir absorver então por exemplo uma área de mata fechada ela consegue absorver em torno de 80 a 90% da água da chuva que cai nela uma área de pastagem varia de 50 a 60% pode chegar a 30% uma área de pastagem degradada e a área de lavoura varia muito dependendo se a fazenda utiliza práticas de conservação de solo como plantio direto ou não mas pode ser de 20 a 40 50% no nosso exemplo vamos considerar um pasto que praticamente metade da água vai escorrer então nesse exemplo do 1 bilhão e 560 mil litros de água que vai cair nesses 120 hectares praticamente 750 milhões de litros vão escorrer mas vai pra onde? vai depende aí que se você não fez nada ele vai embora ele vai cair num córrego mais próximo do córrego vai pro rio do rio vai pro mar a água virou salgada você perdeu ou você pode aproveitar isso que não foi infiltrado pra uma represa ou pra aumentar o caminho que essa água vai percorrer dentro da sua fazenda pra infiltrar ainda mais uma porcentagem dessa água e você soltar no final de todo o sistema uma quantidade menor de água porque uma vez que ela infiltrou na sua fazenda ou caiu numa represa ela tá lá e se ela tá no seu subsolo ela tá na sua fazenda o lençol freático que está debaixo do seu solo ele é seu também ele pode você alimentando o lençol freático você tem você pode usar essa água através de poços artesianos ou uma vez que o lençol freático ele é alimentado em alguns pontos ele está próximo da superfície e a água vai aflorar isso aí são as nascentes então o keyline ajuda muito a recuperar nascentes eu falo porque aqui na fazenda de oito anos pra cá desde que nós começamos a usar o keyline um monte de nascente nasceu voltou a correr em alguns lugares e aí apareceram novas em áreas até que eu nem queria que tivesse nascente no meio do pasto começa a aparecer uma nascente em áreas que o lençol freático está muito na superfície por quê? porque a gente infiltra muita água aqui e aí ela chega no lençol freático às vezes ele enche está muito próximo e aflora a água então esse cálculo é só um exemplo pra mostrar pra vocês que cai muita água na nossa fazenda e nós nós temos que aprender a segurar a isso pra não faltar na época que menos tem na época de estiagem na época da seca então o problema não é necessariamente a falta de água e sim a falta de conservação de água e é isso que a gente vai aprender no curso a conservar água aqui pessoal é só um exemplo pra vocês é uma tabela que foi elaborada pela Embrapa que explica um pouco o que eu disse anteriormente que é o coeficiente de enxurrada então nós temos aqui o que que seria isso o quanto que escorre de água no nosso solo a gente às vezes tem essa impressão que tudo que cai no solo é infiltrado e não é verdade então aqui por exemplo vamos pegar um exemplo de pastagens limpas em solos arenosos por exemplo que é um solo bem comum aqui do cerrado então por exemplo em uma topografia plana 0,27% da água que cai em áreas de pastagens limpas em solo arenoso ela vai escorrer e aí vai até áreas de montanhas que metade da água vai escorrer então essa é uma tabela que foi desenvolvida pela Embrapa através de estudos que nos ajuda nos cálculos de área de captação para saber quanto de água que vai escorrer nos nossos projetos para a gente saber o tamanho da represa que a gente pode construir ou de um canal e o tamanho do ladrão enfim então a gente usa bastante essa tabela com os coeficientes de enxurrada para a gente saber o quanto que vai escorrer de água tudo certo? é aqui? tranquilo? pessoal isso é muito importante que eu vou apresentar agora aqui a gente já começa a entrar no keyline exatamente na metodologia do keyline e a escala de permanência é algo que é fundamental para a gente entender os nossos assim como elaborar um projeto usando o keyline como metodologia o IOMANS ele ele criou com a experiência dele essa escala de permanência o que seria isso? então o que está aqui no lado esquerdo o clima até o que está no lado direito que é o solo é do mais permanente até o menos permanente o que significa isso? mais, menos permanente significa o que é mais permanente aquilo que é mais difícil de nós mudarmos a nossa propriedade por exemplo o clima da sua fazenda o que seria o clima? as temperaturas máximas e mínimas a umidade média a quantidade de chuva isso é permanente não é você que decide isso isso é fixo isso é muito permanente então você tem que se adaptar isso não tem não tem outra alternativa você não pode pegar a sua fazenda que fica no Tocantins e pensar essa fazenda como se ela estivesse no Rio Grande do Sul porque se você fizer isso vai dar problema então você tem que entender o clima da onde você está se chove dois mil milímetros é uma coisa se chove trezentos milímetros é outra coisa então o clima é o mais permanente de tudo e a gente tem que levar isso em conta quando a gente vai fazer um projeto o segundo item da escala de permanência é a geografia é a topografia do seu terreno a topografia do seu terreno ela é é possível alterar com equipamentos de uma escavadeira com um trator de esteira você consegue alterar a a geografia do seu terreno porém é difícil e é caro os equipamentos são caros então a topografia do seu terreno é algo que nós temos que levar em conta antes por exemplo do que cercas porque é justamente isso que Yoman fala se a gente pensar primeiro nas cercas e depois na topografia aí você vai criar um projeto que provavelmente a sua cerca pode virar um elemento destrutivo na paisagem por quê? porque cerca é fácil relativamente simples você pôr e tirar a cerca já você mover terra é muito mais difícil mais caro então em projetos de Keyline nós pensamos geografia topografia antes de cerca antes de ruas o terceiro elemento depois de clima e geografia seria água a água a quantidade de chuva que cai na sua propriedade ela não está no seu controle porém uma vez ela caiu na superfície da sua fazenda o que vai acontecer com ela aí sim você tem como agir e nós nós vamos pensar em água o que vai acontecer com essa água antes de pensar nas ruas antes de pensar em plantio de árvores antes de pensar onde que nós vamos colocar as construções dessa fazenda como casas galpões curral enfim e as cercas e o solo e aí nós vamos então depois da água vem os acessos que são as ruas e caminhos internos da fazenda os plantios de árvores caso essa fazenda queira ter plantio de árvores a gente pensa ela antes de cercas por exemplo e assim vai construção cercas e o solo o solo sendo o menos permanente porque o solo é muito fácil você alterar o solo com bom manejo de pastagem você altera o solo rapidamente com adubação você altera o solo rapidamente então o solo é um elemento menos permanente na escala de permanência então para que que serve isso no final das contas quando você for pensar a sua fazenda o projeto da sua fazenda onde alocar todos esses elementos a gente segue essa ordem para que no final das contas a gente não tenha problemas futuros é muito comum que a gente comece um projeto de fazenda pelas cercas e acessos a gente contrata geralmente alguém que saiba piquetear uma fazenda ele faz um projeto no autocad usando o computador sem considerar a topografia do terreno como se ele fosse plano passa aqui eu quero chegar do curral até a sede ele faz uma linha reta passando os descendo subindo o morro e aí quando você vai implementar esse projeto você implementa e aí você vai ter que conviver com os erros dele por muito tempo aquela estrada em linha reta vai dar muita erosão você vai ter que ficar dando manutenção vai perder solo isso é muito comum parece que não porém isso é o é o normal o anormal é quem faz projetos pensando na água primeiro isso é o anormal o normal é você começar pelo menos permanente e muitas vezes você nem considera a água como elemento de projeto a água é muito negligenciada nos nossos projetos e aí você vai viver com as consequências disso a perda de solo erosão baixa umidade o solo seca rápido ele demora a vir quando começa a chover isso tudo indica pouca água pouca matéria orgânica no solo que ou por mal manejo ou por mal manejo de plantio de gado e mal manejo de água que a água não foi pensada em nenhuma fase do projeto então o Keyline ele vem para mudar isso para você colocar a água como um dos primeiros elementos para você no seu projeto da sua fazenda ok até aqui pessoal tudo certo pessoal a gente está a gente próximo passo seria a topografia mas isso não é para a aula de hoje eu queria parar por aqui em termos de conteúdo a gente já está até chegando próximo das nove horas e eu queria deixar um tempo para comentários perguntas dúvidas para a gente conversar um pouquinho agora então se alguém quer fazer alguma pergunta pode por favor levantar a mãozinha que eu dou o acesso aqui para vocês alguém tem alguma ninguém tem dúvida pessoal nossa eu não sei se isso é bom ou se isso é aqui o Ricardo vai lá Ricardo eu tenho uma coleção enorme de dúvidas meu problema é monopolizar o negócio e ficar chato tem que ir soltando as dúvidas em dose homeopática deixa eu perguntar uma coisa eu acho que vai ser uma dúvida de todo mundo tá então por isso que eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é questão de todo mundo eu acho que você vai falar disso mais para frente mas ninguém fez desse jeito todo mundo comprou uma terra e a fazenda estava lá com uma estrada que é exatamente no vetor da enxurrada e a estrada está lá e aí a gente ainda capricha e faz um corredor bota uma seca de cada lado para ficar pior ainda e aí como é que faz já está lá a seca a gente vai passar para uma estrada no zigue-zague vai desmanchar vai fazer quebra-mota colocar uma cacimba de cada lado e a casa sem medo olha Ricardo não tem uma resposta única para essa pergunta você pode existe os dois casos ou você se é um problema muito sério às vezes é mais fácil mudar uma estrada de lugar que não é tão difícil mudar uma estrada de lugar ou você faz paliativos você pode tem casos que fica muito caro mudar uma estrada de lugar porque já tem toda uma estrutura montada então nesse caso aí sim a gente tem que pensar em paliativos sempre usando os princípios de tirar a força da água a velocidade dela e às vezes ela é uma vicinal que você também não pode mudar porque a prefeitura já fez exatamente aí nesse caso não tem jeito é só paliativo mesmo mas tem como fazer paliativo aqui por exemplo na fazenda você imagina 5 mil hectares de fazenda e 99% das estradas em local errado o que a gente faz então em lugares que eram mais críticos nós mudamos a cidade de lugar e local que não tem mais ou não era economicamente viável mudar não dava tem como você fazer paliativo e minimizar o problema então isso é caso a caso tem que estudar e ver o que fazer certo? ok obrigado Adriano se levantou a mão também sim você até comentou já anteriormente a questão do levantamento plano altimétrico da fazenda a gente vai conseguir fazer só com as ferramentas do Google aqui fazer alguma coisa que seja possível fazer um projeto de que lá e como que é sim a gente eu vou ensinar durante o curso como fazer o mapa plano altimétrico não sei se todos sabem o que é isso porém o mapa plano altimétrico é aquele que indica a topografia do terreno a gente vai aprender a ler o mapa plano altimétrico e isso é um um dos conhecimentos fundamentais para a gente planejar um projeto em que lá quem não tem o mapa não se preocupe pessoal isso não vai impedi-los de de fazer porque é claro o mapa feito por um topógrafo com precisão de GPS RTK de centímetros é o ideal porque aquilo que você está lendo no mapa é o que é o terreno na verdade é um mapa muito preciso porém nem todos tem o recurso fazer um mapa com topógrafo é caro não é barato apesar que atualmente o custo por hectare caiu muito porque o pessoal hoje em dia usa drone antigamente não tinha drone então o cara tinha que andar de moto na fazenda tirando os pontos levava muito tempo era muito caro e o custo caiu demais hoje o custo é 30% do que era há 5 anos atrás para você fazer um mapa planeautimétrico preciso porém quem não tem esse dinheiro agora dá para usar os dados de satélite que algumas ferramentas como o Google tem existe um outro site que chama Earth Explorer que também tem uma base de dados boa que ele vai te dar aí uma aproximação do que é o seu terreno um erro aí de 5 a 10 metros porém já te dá para visualizar o que é o seu terreno e a partir daí você faz um projeto que você vai ter que ir lá depois na prática confirmar né e como o seu mapa não é preciso você faz um projeto né inicial que quando você começar a implementação você vai ter que fazer o ajuste fino no terreno usando alguns instrumentos né que por exemplo o nível laser que hoje em dia o nível laser usado você compra aí por 4 mil reais né então não é algo muito caro né ou você aluga em algumas regiões do Brasil é fácil você alugar equipamento muito comum fácil de achar qualquer loja de equipamentos da sua cidade você vai encontrar e aí você consegue corrigir esse erro no terreno na hora da implantação para vocês terem uma ideia que eu fiz todo o projeto de keyline aqui da nossa fazenda sem ter um plano altimétrico feito por Topova então eu fiz todo o projeto usando a base de dados do Google para me orientar e na hora que eu ia fazer um canal uma curva de nível eu ia com o aparelho e fazia o ajuste fino então é perfeitamente possível fazer isso não sei se eu respondi a sua pergunta Adriano sim, ótimo ainda mais que essa última fala então tá bom Beatos Olá, professor Olá, boa noite boa noite a minha dúvida é o seguinte eu achei bastante bastante interessante essa questão do coeficiente de enxurrada me chamou muita atenção essa questão de que em floresta a capacidade de absorção chega até 90% 80% a 90% aqui no Ceará tem um pesquisador um professor que está estudando a formação de pastagens em áreas na verdade faz um desmatamento em faixas e a construção de pastagens nessas faixas né e eu fiquei pensando a minha dúvida é a seguinte nas fotos da apresentação a maioria dos projetos de quilone são em áreas já desmatadas em uma área completamente florestada que eu quero iniciar o desmatamento da implantação de espaixas é possível fazer isso ou tenho que desmatar primeiro para poder fazer o projeto de quilone Então, Otis uma pergunta bem bacana porque eu estava essa semana eu estou ajudando o Matheus Arantes ele estava até presente aqui mas eu vi que ele saiu do curso ele está prestando consultoria para uma fazenda no Pantanal e é justamente isso eles querem desmatar uma área de 160 hectares da fazenda uma área bem arenosa do Pantanal porém o Matheus sugeriu desmatar usando deixando faixas de árvores exatamente isso e ele falou por que não em quiline que a gente aproveita essa faixa de árvore como um quebra-vento e para virar um uma área de infiltração de água em quiline e a gente fez justamente isso só que nesse caso você precisa ter tirar pontos no terreno porque quando a área é de mato as imagens de satélite não conseguem ler direito o terreno porque a altura das árvores impede uma leitura precisa do terreno então você precisa pegar pontos mais com GPS mais precisos no terreno porque senão você não consegue desmatar em nível mas eu acho se eu fosse desmatar áreas novas aqui na fazenda eu com certeza deixaria faixas de árvores porque elas são fantásticas para elas servem de quebra-vento para manter a umidade nessa área de sombra e áreas de infiltração que atrai vida selvagem pássaros isso é muito bom para um sistema produtivo pássaro traz nutrientes de fora ele vem da fazenda do vizinho e traz o nutriente para a sua defecando na sua fazenda então se você tem habitar para muitas árvores isso é muito benéfico para você falei da material orgânica no caso da Caatinga que todo ano cai as folhas você tem uma área ali que vai estar te produzindo material orgânica todo ano sim eu acho fantástica a ideia é possível fazer nós estamos fazendo isso nesse projeto do Matheus no Pantanal eu acho fantástico faria com certeza e no caso por exemplo dessa área de vocês tem como desmatar áreas específicas só para ter noções de catapografizar o terreno por meio do drone por exemplo seria assim? ou você depende de se é uma mata muito fechada se não você consegue entrar com um aparelho se não entrar pode ser até um aparelho nível laser dá mais trabalho porém é possível ou faz uma picada vai com um mateiro faz algumas picadas para você conseguir tirar alguns pontos e entender o que está por baixo do terreno é um pouquinho mais de trabalho totalmente possível de se fazer beleza feliz boa Elisângela eu vi você levantou a mão eu fiquei aqui pensando o Atos falou nesse desse projeto de faixos e qual seria a proporção desses faixos o que eu deixaria de mata e o que eu poderia desmatar para não ter prejuízo prejuízo em que sentido no solo mesmo não sei eu preciso de área para criar digamos se eu crio ou mesmo se for para plantar por exemplo soja ou alguma coisa qual é o mínimo do faixo de área de mata que eu teria que deixar para eu ter o benefício do que lá digamos assim absorção de água por raízes mesmo né o tamanho dessa faixa vai depender do seu objetivo se o seu objetivo é um quebra-vento porque por exemplo essa área do Pantanal venta muito e como é um solo arenoso o vento tira muito umidade do solo então ele quer usar a área de mata principalmente como quebra-vento para quebra-vento claro que depende muito do caatinga diferente de um serradão a densidade de plantas é diferente então não tem uma resposta pronta no caso desse projeto em específico a gente vai deixar uma faixa de 50 metros porque aí você vai ter o benefício do quebra-vento é uma área de mata bem fechada porque é uma área de Pantanal úmida tem umidade o solo é raso porém se você desmata demais é um solo arenoso e pobre então você não tem matéria orgânica então às vezes compensa até para aumentar sua produtividade e se você não tem umidade em solo arenoso você não tem produção nenhuma então você vai ter mais área para plantar porém sua produtividade por área vai ser menor então compensa você deixar uma faixa de mata nesse caso específico para não ter vento depende um pouco do que você quer do objetivo na verdade assim se eu fosse pensar em deixar assim eu muito prematuramente aqui quando o Atos falou eu pensei poxa é muito legal é muito bacana eu serviria como quebra-vento serviria como corredores para animais eu poderia fazer desenhos para deixar serviria como absorção de água mesmo por raiz principalmente em lugares que a gente tem mais raiz pivotante eu acho que é interessante serviria como esponja para absorção de água mas aí eu fiquei me perguntando quanto seria eficiente então na verdade eu acho que eu teria que fazer uma análise da topografia e do tipo de solo para ter mais ou menos essa resposta e do seu objetivo tipo de solo e do que você quer atingir com essa mata aqui no no estudo aqui desse professor depois a gente poderia até se fosse o caso convidar ele para explicar como é que funciona isso aqui ele já está estudando isso há seis anos e ele disse que ainda não tem como dar algo como definitivo ele disse que quer estudar durante dez anos essa questão de desmatamento tem faixas aqui mas o que ele faz em média deixa uma área de mata nativa 20% do tamanho da área desmatada por exemplo ele faz faixas de 30 metros de desmatamento e deixa seis metros de mata nativa só que ele tem vários níveis de faixa ele está estudando faixa de 7 14 e 28 e ele mostrou alguns resultados esse ano com produção de grãos e já mostrou um resultado bastante proveitoso pelo menos aqui pela nossa região ele esse sistema de sequeiro teve altíssimas produtividades e o nosso objetivo aqui é isso é reter água tanto pela umidade com relação ao vento e do sol as raízes para segurar essa umidade a gente vai falar sobre isso num dos capítulos do curso a gente vai falar sobre plantio de árvores e aqui na fazenda nós plantamos árvores nas beiras dos canais em algumas áreas nosso objetivo não era sombra e alimento nós plantamos árvores forrageiras e sim eu sou muito fã de árvore em pastagem eu sei que quem mexe com lavoura é um pouquinho mais complicado mas para quem mexe com pastagem o benefício de pastos no estilo savana que tem muita árvore é outra coisa a gente tem áreas peladas e áreas com árvores em termos de produção nem se compara áreas com árvores mas é um assunto interessante que a gente pode pensar talvez num horário fora do curso se seu professor quiser quem tiver interesse pode participar sim tá bom a gente pode conversar a respeito Bolívar vou ver que você levantou a mão boa noite boa noite tudo bem pessoal um prazer falar com a gente o Max eu só queria fazer uma pergunta rápida pra você no caso da sua do seu que lá você falou que fez várias represas na sua fazenda né sim e você tem usado essas represas como bebedouros sim aqui na fazenda nós não temos água encanada e nós não temos nenhum poço pra gado o único poço que a gente tem é pro consumo da sede né então nós dependemos de canais e represas pro gado beber água nosso rebanho hoje em torno de 4 mil faria aí de 4 a 5 mil cabeças dependendo se é época de cria ou não na seca nós passamos com 4 mil uás então e bebendo e represa então eu tenho represas de grande porte né isso a gente vai falar no curso também existem vários tipos de represa tem as represas de vale né que são aquelas que geralmente estão em áreas de córrego app que nem se pode mais fazer né que foram feitas antigamente quando não tinha regulamentação sobre o assunto e tem as cacimbas que são as represas que você pode fazer em qualquer lugar só que aí ela tem que ter um canal alimentando ela senão ela nunca pega água então fazer represa em córrego hoje em dia no Brasil é praticamente impossível né com a legislação atual até é possível conseguir uma licença mas é super difícil então a gente tem que buscar na nossa topografia às vezes você tem um pequeno vale uma ondulação dependendo da sua topografia que a gente que não é app que a gente pode aproveitar para coletar água nisso eu estou ajudando o produtor do Mato Grosso do Sul o Júnior Bertipaglia que eu estive lá e a fazenda dele é o paraíso do Quilaine porque ela é levemente ondulada ela não é plana ela não é montanhosa ela é levemente ondulada então o terreno tem muitos pontos de captação natural de água muito fácil de fazer e então eu falo o paraíso do Quilaine o Quilaine você aplica a minha fazenda é muito plana porém eu consigo captar muita água mesmo ela sendo plana então você capta em qualquer tipo de a não ser uma montanha muito íngreme passou de 12% é melhor você não mexer com terra porque o risco de deslizamento é muito grande mas até 12% é possível mexer terra com segurança 12% é bem inclinado então ainda é possível você mexer então a gente brinca dá para fazer em qualquer topografia porém aquele terreno que é levemente ondulado te dá muito mais possibilidade de criar cacimbas e represas o terreno naturalmente te permite isso porém aqui eu tenho uma área da fazenda com inclinação 1% que eu tenho 3 cacimbas e ficam com água por 9 meses do ano só 3 meses do ano que não tem água água corrente de boa qualidade então é possível fazer eu não sei se eu respondi a sua pergunta sim tá ótimo obrigado Elisângela você levantou de novo a mão na verdade eu esqueci foi de abaixar a mão mas eu vou aproveitar a oportunidade e vou continuar o questionamento porque essa fazenda que é um desafio para mim ela é muito muito ondulada eu te mandei porque eu não sei nem mexer em nada você pediu para quem tivesse o arquivo para te mandar então depois a gente vai ter oportunidade de mostrar muitos me chamam até de louca mas eu falei gente eu acho que vai ser possível e aí a minha a minha questão era justamente essa de da barreira legislação hoje que eu ficava me perguntando como é que eu ficava olhando aqueles projetos lá de que lá e represas e eu falava assim aqui no Brasil ultimamente se tornou muito difícil mas aí então as cacimbas menores é o que depende de profundidade e tamanho e não está em área de preservação eu posso fazer sem licença olha depende muito de cada estado mas a grande maioria dos estados do Brasil permitem você fazer cacimbas aqui no Tocantins por exemplo até o estado estimula existe um projeto chamado projeto barraginhas vocês já ouviram falar da Embrapa é justamente uma cacimba cacimba é uma barraginha é só um nome diferente para barraginha que são pequenas represas que você coloca em áreas que são que geralmente tem fluxos de água que já são pequenos vales não é uma PP é uma área produtiva então nesses pontos que não são de córregos permanentes que não é a PP você pode fazer não tem você não precisa nem desmatar porque já é uma área desmatada então eu não posso dizer 100% dos estados porque eu não conheço a legislação em todos mas eu sei que a grande maioria dos estados no Brasil permite a construção de de barraginhas cacimbas em áreas que não estão florestadas em áreas que já são produtivas Obrigada Pessoal tem mais alguma dúvida? Então vamos encerrar hoje por aqui eu espero que tenha sido claro o dia de hoje na na terça-feira que vem nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que que vão permitir a gente projetar e a principal delas é o o Google Earth Pro eu não sei se vocês já usaram essa ferramenta é muito simples de usar muito útil e é importante que todos tenham um conhecimento básico pelo menos das funções básicas para a gente poder começar a estudar topografia é que o próximo a gente vai começar a analisar a aprender a ler um mapa topográfico né a gente vai usar pode usar de algum de vocês quem já tiver ou se não eu tenho o meu aqui a gente pode usar o meu para vocês conseguirem entender como é que a água escorre na superfície do terreno isso é muito importante porque a gente vai intervir nela né então a gente precisa entender saber ler um mapa topográfico e o Google é uma ferramenta gratuita é só baixar no site do Google e todo mundo pode aprender facilmente a utilizar tá bom aí de durante a semana quem tiver dúvidas fiquem à vontade para me perguntar eu vou compartilhar alguns links dos vídeos antigos do Yoman são muito interessantes quem quiser dar uma olhadinha para ver o que ele fazia com os recursos imagina você construir uma represa um canal em 1960 com a maquinária daquela época e isso não foi um impedimento para ele ele fez coisas assim incríveis com o que ele tinha então não é desculpa né a gente está em 2020 e tudo né tecnologia avançou demais drone satélite computador nível laser então hoje em dia está muito mais fácil né simplificou demais e barateou muito então está muito mais fácil a gente fazer o que limita a gente fazer é o conhecimento que é o que eu espero que que vocês aprendam e e e posso começar a aplicar na fazenda de vocês fazenda aqui tem aqui aparece como fazenda toco para mim pode Lucas 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 isso é Marcos eu como você disse no início aí hoje eu já cheguei nos acréscimos né aí essas dúvidas que você comentou aí tem um grupo de comunicação do pessoal como é que eu posso né como é que como está sendo feita essa comunicação outra coisa essas aulas que estão sendo gravadas também onde nós vamos ter acesso a essas aulas mas nesse sentido eu acho que você já comentou também que você tinha falado com o pessoal acho que vai mandar o mapa não sei também isso é então o Lucas se inscreveu hoje as quatro sofre um pouquinho né então ele não pegou as comunicações mas existe um grupo de WhatsApp do curso então todo mundo que está inscrito está lá tiver alguma dúvida pergunta no grupo se está com se quer perguntar no privado fique à vontade também pode me perguntar no privado mas eu auto sugiro compartilhar porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também então prefiro que seja no grupo mas se quiser pode perguntar no privado as aulas vão ficar ela ela não fica no YouTube ela fica no Google Drive ela está gravada no Google Drive e eu vou dar acesso a todos vocês então vocês podem entrar lá no Google Drive qualquer hora e assistir de novo se ficaram com alguma dúvida tá bom alguns eu já vi que não puderam participar e aí durante semana pode assistir o vídeo se ficou com alguma dúvida e se você tiver o mapa plano e altimétrico da sua fazenda Lucas ou algum mapa que você queira que eu dê uma olhada que você pode me mandar que a gente discute o que você já tem tá bom poderia ser um KML um KMZ assim e aí pelo Westpro entraria e daria uma olhada pra você isso pra gente ver a qualidade do mapa que você tem e o que daria pra melhorar se dá pra melhorar pelos de qualidade eu sei que alguns de vocês já tem mapa topográfico feitos por topógrafos então isso facilita muito mas é o que eu falei quem não tem não se preocupa a gente vai dar um jeito pra vocês terem mapas aí que vai permitir analisar o terreno tá bom então pessoal boa noite pra vocês boa semana eu estou à disposição aí durante a semana boa noite boa noite boa noite galera até o próximo tchau tchau boa noite